Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso super curso aqui sobre a Lopeb e chegou a hora dos afastamentos, os afastamentos, quero deixar claro para vocês que os afastamentos aqui da Lopeb são, tem uma hipótese de seção que trouxe aqui do afastamento, seção e disponibilidade, isso remete a dizer o seguinte, não é só isso não, outras hipóteses de afastamento estão lá na LC04, está certo? Então vamos lá, o que traz sobre afastamento da Lopeb, a lei complementar 50, aos profissionais da educação básica, fica vedada, ou seja, proibida a disposição, seção para o exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, com ônus para o órgão de origem. Professor, eu quero entender esse sujeito aqui, na minha época tinha uma discussão muito grande sobre isso, foi feito um levantamento na minha época lá, e nós tínhamos centenas centenas de profissionais de educação básica cedidos aí, cedidos para diversos órgãos do Brasil, município, e detalhe, então olha só, a administração pública estadual, no caso a Seduc, cedia, por exemplo, três professores da educação básica para a Assembleia Legislativa, com todo o respeito, não tem nada, não tem pecunha, nada, estou colocando aqui o caso concreto. E o ônus, o que é isso? O ônus, o pagamento do salário, ficava para a Seduc, laborava na Assembleia e recebia aqui. Gente, aí veio uma emenda, a Lopeb, a 117, foi negativa. Você pode até ceder, mas sem ônus, fica vedada com ônus para o órgão de origem. Então, vedada, fica vedada a disposição, está tão assim, com ônus, então fica vedada. Não pode com ônus, vedada com ônus. É permitido sem ônus, pegadinha de concurso. Então, sem ônus, é permitido. Agora, com ônus, não é permitido. Então, está aqui essa proibição da Lopeb. Qual que é a ideia? O cara quer otimizar a gestão da despesa com o pessoal, com certeza. E se o cara fez concurso público dos profissionais da educação básica, tem que trabalhar em alguma dessas unidades. Lá no concurso não estava previsto que ele tinha que trabalhar no município, tal, tal, tal. Bacana, fechou, então não pode. O que acontece? Acontece que na própria legislação traz as exceções. São quatro exceções. E nessas exceções que corre o perigo da prova. Execuam-se aos profissionais cedidos. Então, o afastamento aqui cedido, que está tratando aqui, é só da cedência. Então, é o seguinte, regra geral, não pode com ônus. Não pode com ônus. Agora, exceção. Primeiro. Para exercer função de natureza técnico-pedagógico em órgão da União ou dos municípios, órgãos da União e dos municípios não têm Estado conveniados com o Estado de Mato Grosso, sem ônus para o órgão de origem. Então, está aí para vocês. Existem algumas situações aí entre o Estado e municípios, principalmente da educação fundamental, de cedência de servidores. Existe isso aí, sim. Dois. Para exercer atividade, entidade sindical de classe, o caso aqui é o Sintep, com ônus para o órgão de origem. Então, aqui. Então, esse aqui, com ônus para o órgão de origem. E terceira, para exercício de mandato eletivo, inclusive, isso aqui, nós temos já toda uma legislação para isso, com direito à opção do subsídio, principalmente para o cargo de vereador, que você pode acumular, ou você pode optar, o cargo de prefeito também. Você pode ter toda uma regra específica para isso. E, finalmente, o que foi incluído aqui na emenda 1334, para estudo ou missão no exterior, para atender o dispositivo da Lei nº 7.891, de 2 de abril de 2003. Ou seja, essa lei aqui, ela vem regulamentar o estudo ou missão no exterior. Professor, missão no exterior, estudo. Estudo é fácil. O professor vai lá para o exterior e faz lá um curso de pós-doutorado na Inglaterra. Pronto. Missão. A Seduc pega e manda um cara lá para a ONU, lá em Nova York, lá em Manhattan, para ele fazer uma capacitação específica da ONU por seis meses. Aí pode. Aí pode. Está certo? Então, são essas quatro hipóteses aqui que vocês têm que ter, essas quatro hipóteses de exceção, de excedência na cabeça para, no dia da prova, vocês acertarem tudo. Bacana. Fechou. Sessão Confúcio. Vamos aqui com a gente. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Olha só, gente. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alias aos moralmente inferiores. Não receis de corrigir teus erros. Vou ler de novo porque isso aplica a mim. Coloque-se a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alias aos moralmente inferiores. Não receis de corrigir teus erros. Dez, né? Forte abraço. Fico com Deus. Até a próxima. Se você quiser. Fui. Tchau. Tchau.